Uma criança limpa, penteada e bem vestida está sozinha na rua. Parecendo perdida, ela recebe atenção e carinho de quem passava pelo local em Tbilisi, capital da Geórgia. Em outro momento, agora mal vestida, com o cabelo desgranhado e a aparência de moradora de rua, a criança é ignorada pelas pessoas, mesmo estando sozinha. O vídeo reproduz um experimento social realizado pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, para mostrar como crianças que vivem nas ruas são tratadas em comparação com outras crianças. A experiência troca o cenário. Agora num restaurante, a Nano, de 6 anos, circula entre as mesas e se senta em algumas delas. Quando estava bem vestida, era acolhida pelas pessoas que conversavam com ela e tocavam em seus cabelos. Já maquiada, apresentando estar maltrapilha, era tratada com rispidez. Um homem pede para um funcionário retirá-la do local. A Nano, mesmo sendo atriz mirim, não resiste e começa a chorar. Este vídeo apenas trouxe a público o tratamento diferenciado que damos às pessoas baseado nas aparências que elas têm. No capítulo anterior, o profeta Isaías dedicou uma grande parte de suas mensagens ao envio de sentenças às nações específicas. Porém, a partir do capítulo 24, se inicia uma grande sessão de juízo para toda a terra. O interessante é que no tribunal de Deus descrito neste capítulo, não há favoritismo. No verso 2 lemos Percebe como diante de Deus as aparências não o enganam? E sabe, se você foi injustiçado alguma vez e foi desprezado por causa de sua classe social ou por causa de sua aparência. Infelizmente, essa é a realidade do mundo no qual vivemos. O que nos consola é que um dia Deus julgará todas as pessoas. E nosso papel não é agir conforme aqueles que nos maltrataram. Não podemos passar de oprimidos a opressores. Nós podemos mudar o mundo, mudando primeiramente nosso comportamento.